Todos os funcionários do SBT são testados diariamente para a Covid-19. Mais uma vez aqui testando a Covid antes de fazer o programa. Obrigado, hein? Olha só, pessoal, esse aqui é o meu camarim. Estamos vendo que fica o meu armário cápsula, que eu vou falar para a Bartira, vou pedir para a Bartira falar sobre ele para vocês. A gente fez um armário cápsula aqui, porque a gente precisava de 16 looks para 16 episódios do programa, né? Aqui é a volta de hoje, vai ser tudo a preta. Aqui estão as minhas coisas, bateria da GoPro que eu carrego, minha caixinha de som, que eu sempre entro no estúdio com uma caixinha de som e uma música gostosa para a gente. Aqui estão... e aqui tem alguém batendo. Quem será? Olha aí, que susto! Bom dia, Maroni! Eu amo! Meu Deus do céu! Ai, que diversão! Eu sabia que era ele, então... Você tomou uma susto! Eu tomei um susto! Olha o susto matinal de 100. Bom dia, amor! Bom dia, Maroni! Um videozinho sobre a minha diária no SBT, que as pessoas pediram para eu gravar um dia no SBT, que é o meu dia-a-dia. Ah, porra! Converses! Então eu tenho que gravar maquiagem. Dá um susto para maquiagem! Dá um susto para maquiagem! Dá um susto para maquiagem! Ah! Bom, devidamente maquiado e penteado, agora estou esperando o meu diretor e o pessoal do roteiro chegar aqui para a gente ler o roteiro, fazer uma ou outra alteração, se necessária. Daqui a pouco eu boto um somzinho. Eu sempre entro com música no estúdio pessoal, porque eu acho que isso dá um clima bom, as pessoas trabalham mais felizes, é um bom começo de dia, é uma boa forma de começar o dia com uma música boa, agitada, gostosa. Então eu sempre levo minha caixinha de som, que fica sempre aqui no camarim, e entro com a área no estúdio, sempre com um sonzinho gostoso para a gente já começar feliz o dia. Você já está inscrito aqui no canal? Não? Então se inscreve aqui embaixo. Inscreveu? Então ativa o sininho de notificações também, assim você ficar sabendo de todo o conteúdo que eu subo aqui no canal, e pego os vídeos todos assim, recém saído do forno, quentinho. Muito bom! E já vem ver o marido com o país estranho. Você não viu lá? Eu gravei assim no programa também. Eu anunciei o leilão assim. Ah, estou muito louco. Então, quem me dá mil reais por esse item? Muito bom! Fala, Renatinha. Renatinha! Já curtiu esse vídeo? Eu espero que você já tenha curtido esse vídeo, porque não é possível, né gente? Curtiu? Boa! Pessoal, eu conversei com a Bartira, porque eu queria que ela explicasse um pouco pra gente sobre o meu figurino, porque a gente idealizou um armário cápsula aqui, ela teve essa ideia, né Bartira? Conta um pouco como é que foi esse processo do figurino do Mestres da Sabotagem. É, na verdade assim, não foi uma coisa que a gente, aconteceu mais ou menos que naturalmente, porque não foi uma coisa que a gente pensou desde o princípio. A primeira conversa que a gente teve, a gente conversou sobre ter menos coisas e com mais qualidade, e aí eu senti nessa conversa que você já super toparia esse processo. E aí quando a gente foi fazendo as provas, a gente viu que super daria pra fazer, porque as coisas seriam versáteis. Então, aí a gente foi provando e compondo coisas que pudessem ser usadas várias vezes. A gente pegou coisas básicas, né, Bart, assim, um terno azul marinho, calça cinza, três botas, uma bota cinza, uma bota preta. É, aí eu fiz até uma listinha pra gente, depois, agora no final a gente somou tudo e foram vinte e quatro peças pra dezesseis looks do programa, e aí a gente ainda montou alguns lookzinhos pra participações, pra fazer a divulgação do programa. Então deve ter dado uns dezoito looks, vinte looks, né, com vinte e quatro peças. Que dá menos de uma peça por look, se a gente pode dividir, né? Dá uma peça aí, é, menos de uma peça, a compra por look, é isso mesmo. E aí fora, que foram cinco, seis, sete, sete acessórios, foram três sapatos. Um colar e uma pulseira, e dois cintos, e aí foi isso que a gente montou a temporada toda. E com essas vinte e quatro peças que você falou? É, vinte e quatro. Com vinte e quatro peças a gente fez dezesseis looks diferentes pra dezesseis programas diferentes, olha que legal, pessoal. Ela optou por coisas básicas, assim, camiseta preta, camiseta branca, marrom, tudo aquilo que eu falei no vídeo de armário cápsula, a gente meio que se inspirou, e coisas básicas. Então é essa ideia de optar por coisas clássicas, coisas que podem ser utilizadas em diversas situações, no caso aqui a gente é só um programa, mas isso serve pra vida também. Eu fiquei muito feliz, eu acho que a gente conseguiu dezesseis looks incríveis. É, eu gostei também muito do resultado. É isso, eu queria mostrar isso pra vocês nesse vídeo, um dia comigo aqui no SBT, porque eu acho que a gente conseguiu fazer esse figurino fantástico, com tudo a ver. Eu acho que isso não é muito usado com os outros apresentadores, porque normalmente a gente pensa um look diferente pra cada programa, mas acho que vamos pensar também o armário cápsula pra televisão, que eu acho que é muito mais barato, mais econômico, mais versátil e ecológico, né? Ecológico, e consciente, né? Consciente. Porque não precisa, de fato a gente conseguiu fazer dezesseis looks incríveis com vinte e quatro peças, não precisa, gente. Obrigado, Bárbara. Adorei, adorei. Adorei. Arrasou. Adorei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, eles estão fazendo o desafio final agora com o Crepe Suzete, a Andreia e o Gabriel. Tem muita gente ali na frente, vocês não conseguem ver direito, mas ó. Gabriel e a Andreia. Aqui é a Cammate. Cammate é essa câmera que fica nessa grua gigantona aqui, que é comandada pelo Felipe. Olha aí, Filipão. Olha só, é uma girafona que tem uma câmera na frente. E tem um alcance muito maior. De vez em quando o Filipão perturba os câmeras que estão ali embaixo. Olha lá, atrapalhando. Olha só, esse aqui é o kit lanche que está no tripé também, ó. Por que você pôs no tripé? Por que você pôs no tripé? Porque o pessoal que rouba é isso? Então tem que ficar de olho, é isso? Tem que estar perto, ao seu alcance, para vigiar. Entendi. Eles roubam a lanche aqui do SBT, é um disputado o kit lanche aqui. Tem que deixar perto, tem que cuidar. Olha só, esse aqui é o nosso mini Stead Cam. Quer dizer, o Stead Cam é de verdade. Mini é quem está pilotando. Quantos quilos pesa isso aí? Quantos quilos? Uns 25 quilos. Ele fica o dia inteiro com isso, pessoal. Tudo isso é para vocês, olha só. Para a gente fazer uma captação com mais movimento, para ficar mais dinâmica as imagens. Ele consegue andar com isso sem tremer, olha só. Essa camerazinha que eu estou filmando, isso, tem uma dentro dela. Ela faz mais ou menos o mesmo efeito. Então quando eu me mexo, também tem uma suavidade nos movimentos. Mas para a televisão a gente precisa usar uma coisa um pouquinho mais complexa como essa. Parabéns, irmão. Guerreiraço. Renatinho, no programa de hoje, quem é o mais sabotado? Eu, os próprios sabotinos. Pega. Olha o cabelo dele, gente. Olha a franja, olha a franja. Renatinho arrasou num grau, gente. Vestido de Sabotron 3000, nosso robô, alta tecnologia. Teve uma chefe que não podia cozinhar. Ela só tinha que comandar ele. E esse cara aqui de... Bom, ele arrasa de toda forma, mas ele de robô... Foi hilário. Pessoal, entre uma prova e outra, antes de ir para o camarim, eu vou mostrar para vocês. Eu passo aqui na dispensa e olha só. Olha aqui. Olha que beleza. Chocolate branco. Eu pego isso e aí, com a mão devidamente desinfetada, tá, pessoal? Porque eu passei um álcool gel lá. Tem um álcool gel na minha bancada. Eu venho e roubo alguns. Quando as pessoas não vêm me fiscalizar aqui, ó. Eu adoro o chocolate branco. Aí eu roubo aqui na dispensa enquanto eles fazem os... Enquanto eles gravam os pratos dos nossos participantes. Eu dou uma doçada na boca. Manjare, manjare. Chegou aqui minha comidinha. Eu vou comer rapidinho. Tenho 15 minutos para comer. Porque é uma hora da tarde. Eles querem começar a gravar o programa do Danilo. Então... Correria, correria, correria. Já estou almoçado. Agora vamos lá... Chegando maquiado. Para o outro estúdio, para fazer o Danilo. Simbora. Até já, Jean. Bom apetite, bom almoço. Até já. Vamos no bar. Você vai mesmo? Eu vou. Então vem. Bartira, a nossa figurinista. Vai me acompanhar lá no Danilo Gentili. É tão bom ter um figurinista. A gente não precisa pensar no que vestir. Vamos por aqui? Vamos por aqui. A gente vai de carro. Ah, que simples. Aqui, ó. É. Nossa, adorei. Vamos de carro. Ok, quando você faz, vai no WhatsApp. Vai no WhatsApp também. Tá bom. Tá bom? Rê vai também, Rê? Eu vou. Eu sou assim, gente. Eu só ando em grupo. Eu só ando com trupe. Eu não ando sozinho. Olha. Que miqueiro, ele. Até já, filho. Vai. Vamos à entrevista, então. O nosso convidado é ator e apresentador. Tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Foi escolhido para comandar o reality show Mestres da Sabotagem. A novidade que o SBT vai estrear neste sábado agora, hein? Boa, Sérgio Maroni. Você deu bem-vindo, velho. Valeu, Sérgio Maroni. É. O mestre da Sabotagem não pode ter. O mestre da Sabotagem é pra comprar uma Sabotagem. Mas como a gente tá no The Noite, eu acho que eu vou sentar. Olha aí. Você que tá em casa, você vai ver a cobra no Maroni. É uma cobra. Ela vive lá perto da horta de tomate orgânico. Vamos ver. Vamos ver. Que engraçado. Quase. Quase. Tá cabelo. Você jura que você tomou susto do livro. Ele morre de medo. Ele morre de medo, bicho. Faltam 30 minutos pra vocês. Estou na base só. Nem maquiou ainda, Itan? Não, pode ser um ponto demorado muito. Estou formado. Sinto muito. Mas o tempo tá correndo. Você tem apenas 30 minutos pra alisar o seu... Como é que chama? Como é que chama isso? Balotini. Balotini. Hoje, os nossos concorrentes vão ter que pular as adversidades porque a competição tá literalmente instável. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um dia comigo no SBT. Um pouquinho dos bastidores e do meu jeito de ser também nos bastidores da gravação. Se gostaram, deixem o like de vocês aí embaixo, tá bom? E não se esqueçam de compartilhar sempre também através da setinha aqui pro YouTube entender que vocês estão compartilhando. Saber que esse vídeo aqui é legal, o conteúdo é bom e fazer com que ele chegue a muito mais gente. Combinado, dessa maneira o canal cresce cada vez mais e todo mundo fica feliz. Muito obrigado. Beijo pra quem é de beijo. Abraço pra quem é de abraço. E até a próxima.